Fala galera, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui pra vocês hoje no nosso canal E hoje eu tô trazendo um vídeo muito interessante Que é um suco de cenoura que vai ajudar a gente a não ter problema de visão, tá certo? Já vão deixando o like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação E se inscrevam no canal Se é Novo por aqui, tá bom? Então, o suco de cenoura é um ótimo remédio caseiro pra quem tem problemas de visão Ou procura proteger também a sua saúde dos olhos, não é verdade? Esses benefícios acontecem porque a cenoura contém inúmeras vitaminas e minerais E também ela tem uma grande quantidade de beta-caroteno, que é a provitamina A Que é o principal responsável por melhorar a qualidade da nossa visão, né? Ele é um suco muito gostoso, eu particularmente como sempre e hoje eu resolvi trazer pra vocês Os ingredientes desse suco são bem fáceis É uma laranja, uma cenoura e 200 ml de água Eu geralmente preparo da seguinte forma Eu vou extrair todo o suco de laranja com a ajuda de um espremedor Também passar com a peneira, né? Passar a cenoura centrifugada, nós vamos ralar ela bem raladinha O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar os dois sucos no liquidificador juntamente com a água e bater bem, né? Nós vamos adoçar com mel, que eu acho bem mais natural a gente usar o mel em vez de o açúcar, né? E nós vamos beber esse suco pelo menos uma vez por dia, tá bom? Esse suco ele vai ajudar a melhorar o nosso sistema visual, tá certo? E com o tempo vocês vão notar que ele vai evitar, ele vai prevenir e também vai ajudar a melhorar a nossa visão, tá bom? Então um abraço pessoal, aí eu vou voltar com novas dicas e vocês fiquem ligados, tá bom? Um abraço, tchau!